Muitos gols e um clássico quente, com polêmica na Vila Belmiro. Quer saber como foi a oitava rodada do Paulistão? O que esperar da semana do seu time? Chega mais que eu falo pra você! A oitava rodada do Paulistão começou com o Palmeiras vencendo mais uma. Sim, Rafael Veiga marcou de pênalti o gol que garantiu a vitória contra o Santo André em casa. Rafael Veiga, ex que em 16 cobranças de pênalti pelo Verdão, acertou todas. Tá mal, cara? Com a vitória, o time segue na liderança do Grupo C, com 16 pontos, dois jogos a menos e a melhor campanha do campeonato com aproveitamento de 88,9%. O time agora se prepara para mais uma decisão. Enfrenta o Atlético Paranaense na próxima quarta, no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Título que pode render mais de 8 milhões de reais para os copos do clube. E vamos falar agora do Timão, que não saiu do empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O zagueiro Raul Gustavo até abriu o placar. Mas com a maioria do time reserva em campo, o Timão acabou cedendo o empate para o Botafogo. Mesmo com um ponto, o time segue na liderança isolada do Grupo A, com 14 pontos e um jogo a menos. O próximo adversário será o Red Bull Bragantino e Itaquera no próximo domingo. Mas o grande desafio ao Vinegro no momento está sendo mesmo encontrar o futuro treinador. Já são quase 20 dias sem um comandante. E alguns nomes foram negados. Luiz Castro, Portuga, que estava bem perto, pode estar mesmo fechando com o Botafogo, do novo milionário John Texter. E assim, o Timão volta a estaca zero na busca do novo comandante. E aí, torcedor? Quem deve ser o novo técnico do Timão? Comente aí! Na Vila Belmiro tivemos um sanção quente, disputado, com reclamação de pênalti, reclamação de expulsão. Mas no final, o que se viu foi um Tricolor se sobressaindo fora de casa e jogando bem. Éder, que há 20 jogos não marcava, acabou com o jejum, abrindo o placar para a vitória por 3x0 do Tricolor, que também não vencia na Vila há 5 anos. Quebrou o tabu também. Após a melhor partida do ano, o time agora tem o desafio pela Copa do Brasil. Vai na quinta-feira jogar contra a Campinense, na estreia da competição nacional. Depois, se prepara para o duelo contra o Água Santa só na próxima segunda-feira. Ainda com um jogo a menos, o time segue na vice-liderança do Grupo B, com 11 pontos, 3 atrás do São Bernardo. Já o Peixão vê o Red Bull Bragantino abrir 7 de vantagem no Grupo D. Enfrenta, no domingo, o Novo Horizontino na Vila Belmiro. Antes, estreia na Copa do Brasil contra o Salgueiro, mas o maior desafio do Peixão segue sendo o nome do novo treinador. Após a demissão de Carilli, Edu Dracena garantiu que o clube está entre 3 nomes para fechar e quer alguém com perfil que possa resgatar o DNA ofensivo da Vila Belmiro. Quem será esse técnico, hein, torcedor? Comente aí! Bom, por hoje é só. Semana que vem, eu estou de volta. Aquele abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho